Um belo dia resolvi mudar E faço tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci Pra saber, saber o quê? Fui andando sem pensar em voltar Sem ligar pro que lhe aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu Do ar que eu respiro Sinto prazer Eu sei quem eu sou Estar onde estou Agora só farro pra você Agora só farro pra você Agora só farro pra você Fua, fua, fua Belo dia resolvi mudar Fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Gente, tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber Saber o quê? Fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu No belo dia vou me telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu expiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou Estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Uuuuuh